A música na frequência que buscamos, a sintonia que estamos realizando com a arte, a arte expressada pela música, e ela, a música, tendo seus diversos representantes, me proporciona conhecer, ou muitas vezes rever, pessoas especiais que têm por objetivo agregar a cada episódio, uma nova experiência, uma história bacana a ser assistida, uma lição para a vida a ser aprendida. Por que não divulgar? Compartilhar a música boa para o mundo, semear qualidade musical é uma das nossas intenções, ou a intenção. Num momento onde, na grande mídia, tem nos fornecido um padrão musical de pouca qualidade, realmente me vejo nadando contra a maré. Mas somos mais, somos fortes, somos muitos, mas temos que mostrar a nossa cara. Temos que lutar para que a geração dos nossos filhos e netos aprecie algo sublime e qualificado, oriundos da música, oportunizar o artista nos dias de hoje também a nossa máxima. Penso que muitos de nossos artistas pernambucanos, se tivessem uma chance de mostrar o seu trabalho, seus projetos e sua maneira de pensar a música, talvez pudesse, com um pouco menos de dificuldade, viver melhor com o que a música iria lhe proporcionar. Nós, do Programa Na Frequência, almejamos o sucesso para todos. Vamos divulgar por aqui no YouTube, mas precisamos também estar no local, por isso criamos o Na Frequência em Loco. Pois pagar um ingresso, pagar um disco, pagar um couvert, nada mais é do que valorizar o trabalho de um amigo. Então, estaremos sempre prontos para ajudar o artista. A nossa maneira, que é fazendo essa sintonia do bem, divulgando seu trabalho para o mundo. Eu, Macito, tenho a certeza que o que estamos executando a cada episódio do programa tem sido de suma importância para o crescimento do artista e o conhecimento do bom da música para o público. Vamos nessa? Simbora que o episódio de hoje está imperdível. Forte abraço a todos, Macito. Fala galera do Na Frequência, Macito aqui com vocês. Gente, estamos chegando no final de 2019, esse ano, um ano que nasceu o Na Frequência, que eu sinto muito orgulho, prazer em poder divulgar a música, em poder estar à frente desse programa maravilhoso, que tem tido tanto feedback positivo. Então, queria agradecer desde já todos, todos que participaram desse programa. Desde a primeira temporada, do primeiro episódio com Rafael Portela, Rafa, meu aluno querido, até agora o final da terceira temporada, que foi o décimo episódio com Israel Silva, também foi maravilhoso. Então, nessa trajetória toda, muita gente boa, muita emoção, muita música boa, música de qualidade. Então, minha gente, eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, um 2020 repleto de música. Vamos compartilhar, assim como diz o nosso Na Frequência, é uma sintonia que a gente está fazendo com vocês, com os músicos, com os artistas, pra gente poder divulgar, compartilhar o seu trabalho, o conteúdo musical, essa história boa para o mundo. Tá joia? Então, vamos ficar agora com essa retrospectiva de 2019. Vocês vão curtir. Música 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 Eu também agradeço muito, por ter me ensinado, por toda a paciência de ter me acompanhado direitinho, porque, pô, música pra mim agora é toda a minha felicidade, pô. Eu escuto música quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou com raiva, quando eu estou com qualquer coisa, eu pego meu violão, começo a tocar, sabe? Fico fazendo música, fico... É uma coisa que vai te dando aquela válvula de escape, e às vezes tem... Eu mesmo fazendo farmácia... A aula entrando, ainda mais a alegria. Pois é, eu mesmo fazendo farmácia, vejo que o maior remédio que eu tenho é a música. Pronto, massa. Tô cheio de coxado de ouro agora. Eu vou pra Brasília, ele assim falou Meu carnaval vai ser bacana Com a Mariana, ele comentou Por fim chegou a Manuela Ele disse a ela a minha inspiração E assim cercado de carinho Disse adeus sozinho O bom Sebastião Lá em casa todo mundo toca, eu sou o quarto irmão, o quarto filho, né? Sou o caçula da família e todos os meus irmãos tocam e cantam, né? Então, meu pai, toda vez que fazia uma música nova, mostrava pra gente Desde pequenininho, eu me lembro que... Eu só me lembro de eu já tocando o violão, nem nem eu estudando Eu não lembro, eu só lembro de eu pegando o violão e tocando De tanto ver, meu pai tocando, meus irmãos, né? Aí veio que naturalmente Aí lógico, meu pai parava um pouquinho Um defeitozinho, um errinho, ele corre os dias, devagarinho E receber a correção do senhor Getúlio Cavalcante Olha aí, tá vendo? É bom demais Ajudou bastante, né? Agradeço o senhor Pelo carinho Pelo amor Pelo cuidado Me tens por mim Toma minha vida Em tuas mãos Meu coração Vem transformar Em Cristo um novo ser Cada vez mais E Tony, ele dizia que Se você quer ser músico, você tem que ouvir, no mínimo, duas horas de música por dia Você tem que ouvir Independente de qual seja o estilo Você tem que ter essa... Eu ouço praticamente 24 horas por dia Eu acordo ouvindo música Tomo banho no carro Já fazendo os playlists Então amo ouvir a música Amo degustar o que eu ouço E tentar trazer para o que eu vou interpretar Eu não sou compositor Eu já compus músicas Mas eu me achei como intérprete e arranjador Em pegar as músicas dos outros E fazer coisas em cima Mas a música é uma paixão Mas assim, acima de tudo Ela veio a me fazer entender que ela era uma ferramenta Então, além de ser algo que eu amo Além de ser algo que... Em relação... Em relação, assim, é algo que eu sou apaixonado É a música Mas eu consegui entender que ela era uma ferramenta Que ela não era um fim em si mesma A música na sua vida Diga lá Cara, salvou minha vida, velho Salvou minha vida Sabe, assim... Tudo que a gente construiu Eu e meu irmão O meu irmão mora na França Talvez nem veja esse vídeo também Enfim, não sei Foi em cima disso, cara Sabe, na música Eu consegui ser ouvido Eu consegui emocionar as pessoas Sabe, Marcito? Eu lembro que eu estava tocando no cemitério Tocando violão no cemitério Dia dos Finados A prefeitura do Recife Na época de João Paulo Tinha esse projeto Foi a maior plateia Foi a maior plateia A maior plateia que eu já toquei Que acho que tem, sei lá Dez mil pessoas mortas lá Enfim É... E aí, cara Eu toquei acho que uns três anos Nesse projeto E eu tocava violão E aí eu lembro que Na primeira vez A gente foi tocar E eu ia tocar uma música Do Roberto Carlos E aí tocava várias músicas Só tem que ser música tranquila Não tem que estar tocando Rock and roll Dedos finados e tal Enfim É... Cara E eu lembro que eu toquei uma música De Roberto Carlos É... Eu acho que era Aquela Porra, rapaz Como é aquela O ronco barulhento do meu carro Não sei o que Nessa música Eu não lembro mais o nome da música Eu estava tocando E eu tocava essa música Achando a maior graça Essa música Saca? E tinha um cara Que estava na minha frente Chorando pra caramba Quando ele acabou de tocar Ele chegou e falou Bicho, você pode tocar de novo Essa música Falei Posso Todo mundo fica passando Ninguém para pra ver O pessoal fica andando E tal A gente tocou de novo Ele ficou lá chorando Detalhe, né? Detalhe Detalhe Ele ficou lá chorando Ele tocou de novo A gente tocou a mesma música Três vezes seguidas Sabe? E ele chegou pra mim E falou assim Velho, muito obrigado Porque meu pai Cantava essa música Todo dia pra mim Antes de dormir Cara Sabe? Então assim Pois é Naquela hora eu pareci Caramba, velho Saca? Isso que ele está fazendo Sou eu, velho Tu está entendendo? Está proporcionando Tu está entendendo? Então o cara é muito nobre Bicho Tu está sabe? A gente Não existe arte sem música Baixa o volume da televisão E vê quanto tempo Você consegue assistir Sem escutar nada Sabe? Vê as cenas de amor De filme Ou as cenas de tensão Ou a novela Que seja Meu irmão Sem música Não chegou Não rola Uma tarde de som Não roda cantar Sem medo do amanhã Olhares que cruzam Amores que chegam Eu descobri você Então, é... Se você abrir hoje O meu Spotify Você vai encontrar De... Sean Mendes Né? Justin Bieber Até Nat King Cole Quando eu era adolescente Eu tinha essa coisa de Não, eu vou só ouvir Heavy metal agora Não, só white metal Não, só prog metal Não, agora é só jazz E agora não É só música brasileira Eu... E depois de uns anos Eu disse assim Eu acho que isso é... Eu tô me entolendo Assim E você Quando você coloca Barreiras pra estilos musicais Você deixa de aprender O que um determinado estilo musical tem Pra... Lhe ensinar Entendeu? Então assim É... Já há muitos anos Eu já tenho essa Concepção pessoal E hoje em dia Não me interessa Se é pop Se é heavy metal Se é jazz Ou música Erudita clássica Eu vou ouvir Se for bom Se me agradar Eu vou ouvir Ouço até Sleep Knot Ouço mesmo Desde que eu... Eu... Tô... Desde pequeno Eu sempre via música Do meu lado E sempre ficava Será que é isso? Não é não Vamos jogar bola Vamos fazer outras coisas Que acho que não é não E... E quando chegou Perto do ensino médio Essas coisas Do terceiro ano Eu vi que Não Tem que ser ele Porque Não gostava mais de nada Não gostava só de Ficar escutando Tocando Estudando música Eu mesmo gostava De estudar música Então É... Metei a cara Então isso é... Música é tudo Para mim Não tem como A gente dizer Que é músico Dizer que música Não é só um hobby Não É tudo mesmo É a... A força Assim que a gente tem Para lutar lá Para ganhar nosso trocado Isso Interessante Essa música nova Eu me lembrei agora Que é a letra Que é uma coisa Que eu tenho prestado Mais atenção Hoje em dia Na letra Coisa que eu não prestava Atenção antes Para mim Música Era música Ponto final Não tem negócio de letra Não E isso A melodia Tudo Mas assim Eu leio A pessoa Que letra Não quer saber de letra Se a música é boa Você é ruim Você quer saber de letra Vai escrever Ler um livro de poesia Fazer alguma coisa Nem saber de letra Mas agora Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Eu já presto atenção Já tenho até tentado Fazer umas letrinhas Olha aí Já joguei muita coisa fora Mas tenho tentado fazer Alguma coisa Hoje eu já Já Vejo Ou escuto a música Como um casamento De letra Deixo meus sonhos De vida Pra sempre De lado Olho de lado E revejo Os sonhos Que eu tinha Minha velha Sina eterna De aspirar O pó das ideias Frases, letras e músicas Inacabadas Coisas imortalizadas No vão da gaveta Minha máquina De tatilografar Sonhos grisários Nosso tempo acabou Novo tempo desatar Os sonhos nunca vão dormir Nem acordar Referência a gente tem várias Sim Do Binibau a gente pode falar Do Nadal Vasconcelos Do Papete Grande mestre São dois monstros Mas na música mesmo Eu escutava E gostava do ritmo Que tem alguma coisa a ver Coisa bem nordestina Vem Luiz Gonzaga E Jackson do Pandeiro Sim Escutar ele já é uma grande aprendizado E também na levada da capoeira Nas cantigas Que Jackson do Pandeiro Era muito aquele coco de embolada O samba de embolada A embolada E Luiz Gonzaga É a mesma coisa É o improviso Então dentro da capoeira Existe muito isso O improviso Em arte Em arte Isso é sabido no mundo todo Em arte Não existe Nenhuma relação Que seja mais estreita E de tanta confiança Com a relação do professor E aluno de canto Por quê? O som que acontece dentro É da caixa craniana Dentro do corpo humano Ele é completamente diferente Do som que acontece do lado de fora Então quando um cantor canta Ele não sabe o que está acontecendo Ele não tem Ele tem uma ideia Do que está acontecendo E o professor é o cara Que vai dizer Tá bom Ou tá ruim E o aluno só tem uma escolha Acreditar Te amar É como Uma lua cheia Que clareia Todo o meu ser Te amar É como O mar é cheia Que quebra Nas ondas do mar Te amar Te querer Te sentir Eternamente Só você Meu amor Vamos lá Vem seguir Passo firme Vamos em frente Meu amor Te quero pra sempre Já pegando o gancho Experiência Acredito que Que o músico Ele adquire Na noite É onde você erra É onde você Entra no Tá tocando no tom Entra no E canta no outro É onde você erra É onde você esquece a letra É onde alguém vai passar Vai dar uma topada em você É onde vai chegar aquele cara Lhe incomodando Vai Você vai estar tocando O cara vai lhe dar a mão Para cumprimentar Esse tipo de coisa Sempre acontece Que acontece Muita gente tem a oportunidade Às vezes até de investir Mais alto na carreira Tem condições E já quer ir direto Para um palco Para uma coisa ou outra E vão acontecer situações Em que ele não está preparado Então a grande escola Para o músico É a noite Exato É onde a gente aprende Realmente a se virar nos 30 É onde a gente Vi a tarde inteira Sexta-feira O feriado E esperando o amor Chegar e trazer você Você chegou Querendo Tudo que o tempo Não te deu E que lembrou Que você Sem saber Que você Já soubeu Agora Não entendo Meu relógio O amor Tirou Vai ser Que o meu coração Está batendo Mais forte Do que você Segou Essa música do Vander Lee Ela tem um significado Para mim Que foi num período Em que eu saí do programa Eu saí do colégio Para ver meu pai No programa Aí estava meu pai Fernando Weiss Estava o Vander Lee No programa Caramba E o André Rio Então foi bem bacana Assim bem marcante Então por isso que eu resolvi Colocar uma música E começou a partir dali Um pouco antes Meu pai sempre me levava Para os lugares Deixava Cantar uma música E assim Começou mais ou menos assim Maravilha Naquela época era mais fácil Se você tinha uma referência Você tinha uma referência Está entendendo Porque você O rádio O mundo que você ligava Tinha as músicas Que você gostava Em PB Era todo tema de novela Eu estava lá Pegava duas, três Que era o que fazia sucesso Toda novela Que pegava O tema Que era o que fazia sucesso Era o que Tocava mais em rádio Porque era de novela Se ela não fosse divulgada em rádio Não tinha Então a minha referência Era toda essa música Na época Hoje em dia Você tem que dividir a referência Se for começar a pegar Muita gente No estilo Como o meu E o dele Aí vai ter Que ter uma referência Que vai ter que ter Agora praticamente Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais De esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais De esquecer Eu E aí surgiu Surgiu a música Nos anos 80 Vamos dizer assim No início dos anos 80 Aí pintou Lance de voz Violão em Salvador E foi Já toquei em trio elétrico Comecei a tocar em trio elétrico Em 1980 E depois Eu falei Poxa Trio elétrico Em Salvador Só dava carnaval É Acabou o carnaval Era só carnaval Era Acabou o carnaval Meu amigo Só o ano que vem E aí eu falei Poxa Eu não posso ficar parado Já que eu quero isso Eu quero na realidade Que venha Fluir A música Durante o ano E aí eu parti Para a voz e violão E aí pintou A moda de barzinho Voz e violão em Salvador Eu Montei um repertório De aproximadamente 100 músicas Só com as músicas Da época De Milton Nascimento Gal Costa Gilberto Gil Woman No Cry E aí vai Essas coisas todas E aí foi Fui indo Fui indo Violãozinho A gente chamava de Birimbau É o Birimbau É o violão Com corda de aço Lá em Salvador É o Birimbau E aí fomos Saiu E começou a pintar Os cachezinhos O que eu me interessei E aí fui Fui Cheguei até onde estou É o aprendizado Foi de início Muito prático Foi Não tive aula De teoria musical No início Foi um Um aprendizado Tocando na igreja mesmo Isso é muito comum Em igrejas evangélicas E foi esse aprendizado De tocar música de igreja Corinho de igreja Tocar com os amigos Aí depois começa a tocar Aquele rock nacional Sim Nirvana Na época Que era moda Mas só depois Foi que eu fui estudar Formalmente No João Pernambuco Ali na Vávia Sim Na escola de arte Estudei lá Estudei violão E paralelamente A teoria Isso com uns 12 anos E aos 14 Eu entrei no conservatório Pernambucano de música E daí Onde tu conheceu o Fred Foi Exatamente Onde tu conheceu Onde tu conheceu E onde tu conheceu Na época Eu estudei Tinha O que eles chamavam Curso médio Certo Hoje em dia tem um técnico E tal Mas aí eu estudei E aí Aí foi outro ponto Como eu disse A escola foi um Um inicial E quando eu entrei No conservatório Tipo Virou a chave Entendeu Então eu disse Pô velho Aqui eu estou vendo Profissionais Aqui eu estou vendo Alunos Que estão se preparando Para uma carreira musical Profissional Foi um outro ângulo Totalmente Foi Não eram mais Não houve uma coisa nova Não eram mais Os colegas de sala Que tocavam bem Mas que Ah você é engenheiro Ah você Você é médico E tal Eram professores Que eram músicos Formados Que tinham grupos Que tinham uma carreira musical Que tinham gravado os discos Ah tá aqui E tal Então eu acho Que o conservatório Foi Digamos assim O ponto crucial Da minha aprendizagem musical Foi o outro nível Foi sair do tutorial Para encarar mesmo a vida E eu Que já não cultivo a esperança Que embargo aquela lembrança E beira correndo para o caço E eu Que sou o caçador do destino Que escrevo o meu desatino Na sombra do teu ciranda Eu fui na aula de Abotão Na época eu tinha 12, 13 anos E um amigo nosso lá Anderson Foi meu primeiro professor de violão Assim Ele tinha uma limitação Teórica mesmo E prática Mas o pouquinho Que ele tinha ali Ele ofereceu E eu Até hoje Tenho ele com muito carinho Porque Foi um cara que Do pouco que ele tinha Ele dispôs Eu vou ensinar A quem tiver Afim de aprender E aí ele montou Uma turma Dia de sábado E eu vi o esforço dele Ninguém tinha violão Era uma turma De aprendiz de violão Que ninguém tinha violão E aí ele saia catando Ele ia na rua lá Pegava um amigo De um primo Juntava uns 4, 5 violões E a gente praticava com isso Com esses violões lá E a turma era de 12, 13 pessoas Aí a gente ficava revezando Assim ele Ele E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Nem no espelho vai dar certo Tomar remédio controlado Com certeza que não me dá Vou pegar um trompete Vou pegar um trompete Trompete é massa Saiu da flauta doce pro trompete Não sabia nem o que era trompete Nem sabia o que era nada Não sabia nem o que era Se eu soubesse Bicho eu vou tocar o trompete ou o pistão Os dois é a mesma coisa Praticamente assim é a mesma coisa Sem saber o que era sax Não sabia nem nada Aí quando eu estava lá Chegou um menino lá com sax Puxa bicho é esse que eu queria Era esse aí É esse que eu queria Porque esse instrumento aí fala Esse instrumento ele fala Elas adoram barulho Elas adoram bagunça Fazem xixi e cocô Funcionam sem pilha nem corda Querem dançar e pular e brincar Porém cuidado rainha Elas não têm Botão de desligar Era incrível na Espanha por exemplo As crianças como o corpo respondia ao maracatu Ao coco e elas ficaram frenéticas Ficaram realmente encantadas com aquilo E muitas pessoas vieram depois falar Nossa que incrível A gente até recebeu Uma mensagem via Instagram De uma pessoa que dizia assim Ela estava lá sem filho Ela era uma adulta Ela disse Olha eu quero agradecer Pelo show que eu vi Porque eu fui para lá Num estado de depressão E eu saí de lá renovada Então eu não tenho nem como agradecer a vocês Essa tamanha façanha Então assim É isso né Música é cura 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 Amém. Só que quando ele chegou comigo para falar sobre a questão do meu frevo para a transversal, ele disse assim, é o seguinte, Romero, eu penso em seis flautas aí tocando junto, agora com as vozes divididas, né? Seis já é a metade de todas as notas musicais. Aí eu olhei assim, eu disse, é, né? Perdei doze, né? Aí eu disse, seis flautas, né? Tá. Vai ter, diga mais já. Aí ele disse, não, então eu penso assim, porque não dá para obitar muito agora? Eu penso quatro trombone, quatro trompete, seis flautas, a base, percussão, tá bom. Me ferrei, né? Ele vai querer que eu faça agora acontecer. Bicho, eu enrolei César quase o ano todo em 2017, com medo de fazer música. Eu sempre fui medroso. Isso aí é uma coisa que atrapalhou. Até hoje eu não tenho meu disco por isso. Aí eu disse, cara, como é que eu vou fazer para fazer? Um negócio desse. E o meu frevo, cara? Eu tinha feito o frevo. Sabe aquele quando você desce a mão, por isso que era o nome de Lutino? Ah, eu vou danar aqui, nota. E tá bom. Isso vai ficar só no piano mesmo? Aí ele disse, eu quero assim. Ele disse. E o nome? Ele também trocou o nome? Foi ele? Foi. Aí ele disse, agora a gente tem que trocar esses depois, né? Quando fez o estudinho que estava ali, as partituras ainda tem nome do frevo iludido. O pessoal na orquestra tem iludido, mas o nome do frevo é frevo encantado. Olha aí. Iludido para encantado. Toque, 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 quem será? É a alegria que quer na minha casa entrar. Toque, 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 quem será? É a alegria que quer na minha casa entrar. É a alegria que quer na minha casa entrar. É a alegria que quer na minha casa entrar. Rapaz, é difícil demais falar. Principalmente porque eu que convivo com a música desde criança, para mim, música é tudo. Não tem aquela coisa, aconteceu na minha vida, um dia eu acordei, hoje eu sou... Não, eu sou assim, não me lembro de eu antes, sem essa vida. E assim, eu brincava de ensaiar. Eu brincava, eu já ensaiava, eu já participava. Então, assim, coisas que a gente acha um saco, porque ser músico é um saco. Porque ser músico é ser repetitivo, é ter que estudar, é não ter hora, é não ter hora de comer, é não ter hora de dormir, é ficar ensaiando o tempo inteiro, é ter dor, é doer, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é... é... aguentar isso com amor. E você suporta. Isso sem contar a parte financeira. Todo mundo acha que a gente vive de vento. Que a gente vive assim, de glamour. Mas, que é a parte, na realidade, mais difícil. Difícil, isso é verdade. É esse, né? De você conseguir sobreviver de música. Mas, é o que tem dentro da gente, dentro de mim, então, não tem outra opção, não. Eu quis deixar passarinho voar no ar, percorrer um caminho tão alto que eu não vi nunca, Mas, borboleta pousou em mim. Mãe natureza mandou pra eu deixar passarinho em paz, E o aio que ele traz, voltando os pardais. E a primavera faz as cores dessa flor que eu dei pro meu amor. E tudo que restou da nossa casa faz a minha terra, mãe. Como a fabricante de canções, eu queria construir. Hoje, e isso ainda é o meu sonho. O meu desejo é construir uma canção que eu pudesse mudar o dia das pessoas. Eu queria desenvolver uma música, que eu ainda não sei como ela é, Mas eu sei, eu escuto ela dentro de mim. Mas eu não consegui definir, trazer ela pro papel. Talvez por conta da minha falta de técnica, Ou de informação harmônica, ou coisa do tipo. Mas eu acho que nem se trata disso. É uma emoção, é um tempo, é uma duração que o acorde tem que ter Pra passar aquele negócio e mudar o dia das pessoas. Mudar o dia de uma pessoa com uma canção É uma coisa muito poderosa. Além da música ser o único elemento que tem na terra, no céu, no inferno, Além do amor, obviamente. Mudar o dia da pessoa com um acorde, Isso sem coisas complexas, só com algumas melodias que eu pudesse tocar ali, E repetir, e repetir essa melodia. Eu gosto de compor canções assim, Que eu tenho um movimento, e esse movimento se repete, se repete, se repete, E fica lupando ali. Apesar de ter tido uma vida, uma infância conturbada com relação ao financeiro, A gente tinha, meus irmãos curtiam muita música, E a época que a gente viveu, na minha infância, Era uma época que a música era muito mais refinada, né? Com relação a hoje. E eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe, Ela faleceu, mas ela sempre vai ser minha mãe. Sim. E eu tinha uma mãe que vivia cantarolando na cozinha, né? Vivia cantarolando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Ela batucava nas panelas, né? E aí eu tive muita sorte de ter vindo daquele ventre, né? Eu tive muita sorte. É, não é... Quando eu falo... Recordações que realmente nos mexem, né? Não deixa... Quando eu falo de Dona Tio, é sempre assim. Graças a ela. Graças a ela, né? E aí, as influências que eu tive foram as melhores possíveis, né? Luiz Gonzaga, Paulo Diniz, tocava muito na minha casa. Reginaldo Rossi, tocava muito na minha casa, né? Sim. E com relação às influências de quando eu comecei a ser músico, Aí eu sou um batera que gosta de chorar, já percebeu, né? Que gosta de se emocionar com o que se está tocando. Esse daqui é o que é o filho de pai sem mãe, né? Pai sem mãe, né? Tem o filho sem a mãe. Essa aqui é a banda que eu tive com o Léo Falcão e Sérgio Roberto Campelo, que chama-se Totem. Mas aí, depois de um certo tempo, essa banda é de 2099, 2000, por aí. Essa banda, ela tem um subtítulo que chama-se Totem N, de navio, NPB, que é o de Never Play in Band. Essa banda nunca conseguiu tocar em canto nenhum. Para dizer que não tocou, para não dizer que não tocou, a gente tocou uma vez no Capibar, aquele barzinho que tem ali na beira do rio. Ele tem uma corda amarrada de um lado ao outro do rio, que é para colher o lixo que a moçada solta lá, né? Fica preso naquela corda. No dia que a gente estava se apresentando, teve uma chuvarada lá na cabeceira do Capimaribe, e na hora do show, a enxurrada chegou lá. Aí a moçada deixou o show, foi ver a enxurrada. Foi a primeira vez que a gente tocou, realmente. Agora, nós nos orgulhamos de ter extinguido dois eventos que eram bem legais aqui. Vocês participaram logo em seguida? Não, a gente nem participou. No dia que a gente gravou esse CD, que foi mixado, que é um disco de registro, ele está até mal gravado e tal, que foi feito assim, brincadeira mesmo. Mas é muito legal. A gente levou no Taberno Amsterdã, que era lá em Olinda, onde todas as bandas novas do mundo tocavam. Então a gente levou o CDzinho, chamou o Doni, tal, tal, tal. Quando a gente entrega o CD ao rapaz, aí chega um cabo, um oficial de justiça, com uma abaixo-assinada da rua, para fechar o Babes, porque estava perturbando a vez. É sorte que sobe. Na mesma hora. Porra! Aí tu foi... Eu vou querer... Eu vou ficar com o disco do Ivo. Aí outro evento legal que a gente distinguiu foi o Domingo no Campos. Sim. Na Federal? Na Federal. Aquilo era porra. Aquilo existia há anos, né? Mas quando a gente se inscreveu, no próximo já não teve. Mas chegaram a participar desse? Não, não também. Não, never playing band, porra. E chama-se Censura Livre, como você já falou. E são as músicas que foram... A gente aborda aquelas canções que foram questionadas e censuradas na época da ditadura. Período, né? Aquele que... 64 a 85. E é bom, minha gente, que aí você até aprende algumas coisas lá. É. Na verdade, eu tive uma música, né, que você falou. Eu trouxe um pouco dessa didática, né? Ah, sim. Eu falo para o Renato. O Renato era um pouco até resistente, né? Em relação a isso. Mas é interessante, porque às vezes as pessoas, elas não sabem a história daquela canção ou daquele compositor. Teve um compositor, né, que eu acho que foi Chico, eu não sei se foi o que você falou, que outra pessoa compôs a música, né? Teve alguma coisa assim? Não, a gente tem... Ou foi ao contrário, pensavam que era de Chico? Ah, sim, é. Não teve alguma coisa assim? É, estou voltando. É. Que é de Paulo César Pinheiro e muita gente pensa que é de Chico Buarque. Isso. E terminou sendo uma canção emblemática, assim, daqueles que voltavam do exílio. Estou voltando. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu estou voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu estou voltando. Leva um chinelo pra sala de jantar, Aquela mesmo que amala eu vou largar. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu estou voltando. E aí, rapaz, ele comprou. Aprenda a tocar violão em um mês, sei lá, aquele tipo de coisa, né? Chegou lá com a tuia de revista e ele trabalhava, aí eu peguei o violão dele e eu tocava como o maestro neoliberalquino. O violão era assim e eu tocava assim, né? Era mesmo. Porque a minha mão era muito pequena, a minha mão até hoje é muito pequena. Então eu tocava, né? A primeira música é aquela... Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez e acho que isso é tão normal. Então eu tocava, olhava as posições e tocava com ele emborcado assim, né? Deitado. Sim. E eu fui aprendendo. Aprendi todas as posições e comecei a tocar. Aprendo a tocar. Aprendi realmente. Daquela maneira. Sozinho. Olhava, ficava olhando. Tinha um programa na Rede Manchete, antiga Rede Manchete, que era o Free Jazz, em concert. Era o Canal 6, não? Canal 6, exatamente. A gente... Bom, enfim, vamos lá. Vamos seguir. Esquece isso aí, pô. Aí eu ficava preso olhando, né? Os instrumentais, o jazz, a coisa. Comecei a querer mais, né? Fizemos um turnê lá e a produtora do evento disse, César, eu vou querer uma orquestra de freio próximo ano aqui. Eu disse, eu tenho orquestra. Mentira, não tinha porra. Foi mesmo, mentira. Tinha nada, velho. Ela disse, mas você tem... Aí o Lucas estava do meu lado e eu disse, meu irmão, esse cara mente pra caramba, bicho. Eu disse, eu tenho orquestra, eu vou mostrar o clipe. Bicho, eu disse, rapaz, eu sou maluco mesmo, bicho. Quando cheguei em Recife, aqui em Recife, a primeira coisa que eu fiz foi gravar o clipe da orquestra. Bicho, mas foi tão rápido, velho. Foi mesmo. Foi tão rápido. E assim, aquilo ali, a orquestra na realidade, ela já estava formada na minha mente. Sim. Já estava... Não era que eu tinha ela material, mas ela... A concepção toda já estava pronta. Que quando está assim, já é muito mais de meio caminho andado. Não é? É. Então, a concepção da orquestra já estava pronta há muito tempo. Eu já vinha pesquisando, devido aos festivais de frevo, que eu já vinha ganhando. Ganhei três festivais depois desse prêmio. E aí eu via que a flauta protagonizando esse lance do frevo dava certo, né? Sim. Mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro que não se encontra pra poder comprar porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo que se encontra com Cristo que se encontra com Cristo do Amém. Eu posso citar vários aqui. Vou citar alguns logo do início, assim, que eu me lembro bem. Então, da área cristã, vou citar alguns e depois vou partir para a área secular, normal. Da área cristã, Edson e Tita Lobo, que é uma dupla, assim, que eu sou muito fã deles. Tive a honra de estar com eles, eles moram no Rio, e entregar um CD a eles. O CD tem muita influência deles. Eu tive esse prazer de estar com eles e tal. Inclusive, foi até com o César. Sim. O César foi comigo. César Galego. César Galego. Aruá. Aruá. Um abraço para ele, meu irmão. Vamos mandar o link para ele assistir. Gente boa lá de Palmares. Palmares ou Água Preta? Água Preta. Fala, Marcito. Tudo bom, meu velho? Passando por aqui com Belinha, né, Belinha? É. Para desejar um bom ano novo. Feliz Natal para todo mundo aí e a galera do Na Frequência. E dizer que foi massa, velho, participar do programa. Foi um momento muito especial. Talvez um dos mais especiais para mim em 2019. Participar... Fazer contigo o programa Na Frequência na casa da Ana Zélia. Beijão. Dá um beijão para ele, Bela. Beijão. Alô, Marcito. Alô, rapaziada do Na Frequência. Aqui é Augusto Silva. E estou passando para desejar um Feliz Natal. E que o ano vindouro chegue cheio de luz, cheio de energia, cheio de coisas boas para a gente. Um beijo grande e fiquem com Deus. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Alô, alô, Marcito. Feliz Natal aí. Feliz Natal para o pessoal do Na Frequência. Feliz Ano Novo. É isso aí. Vamos embora que a correria grande do carnaval está chegando. E aí, pessoas do Na Frequência, público assíduo, aqui é Dada Malheiros, músico. Gostaria de desejar, em nome do Na Frequência, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos. Que seja um ano de muita luz, muita paz para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. E que esse espaço seja cada vez mais aberto para os talentos que nós temos aqui em Pernambuco serem divulgados. Aí, grande Marcito, forte abraço. Alô, pessoal do Na Frequência, aqui é o Israel Silva. E eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, felicidades. E continue assistindo o Na Frequência no próximo ano. Grande abraço e sucesso para todo mundo. Queria desejar, primeiramente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o pessoal do Na Frequência, para as duas pessoas. Feliz festa e muito bem Groove na cabeça em 2020. Galera do Na Frequência, meu amigo Marcito, voz e violão. Aqui quem está falando é Fábio Albergaria. Estou passando aqui para desejar para vocês aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sucesso! Valeu! Olá, pessoal. Eu sou o Nando Vaz e queria desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para a turma Na Frequência. Um grande abraço, muita paz e saúde em 2020. Tchau! Alô, galera do Na Frequência! Um bom Natal e um ano próximo, bem próspero, como foi esse ano nosso aí, com todas essas entrevistas super legais. temporadas incríveis, super memoráveis. Valeu! Bom Natal e um bom Ano Novo para todo mundo, com muita música, saúde e felicidade. Alô, galera do Na Frequência! Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo, boas festas e esse final de ano maravilhoso, com uma iniciativa muito boa de Marcito sobre esse programa, de divulgar essa coisa da música da gente daqui de Pernambuco, que é uma iniciativa maravilhosa. E eu só tenho a agradecer muito e parabenizar por isso tudo. Vamos embora e muito som para a gente! Alô, pessoal do Na Frequência! Eu sou a Claudinha Soul, da Minim Rock, E eu queria desejar para vocês um Feliz Natal e um Ano Novo excelente aí, que vem em 2020 com muita, muita, muita música e muita coisa boa para vocês. E Marcito, um beijo para você também! Fala, galera do Na Frequência! Quem está falando aqui é o Mestre Mula, passando para desejar a vocês boas festas, um Ano Novo repleto de saúde e de realizações. Abraço! Fiquem com Deus! Oi, gente! Tony Belo! Estou chegando aqui para trazer as minhas felicitações, desejar a todos um Feliz Natal, um 2020 de muitas conquistas, saúde e paz para nós. Um abraço especial para toda a galera do Na Frequência. Estamos juntos sempre! Alô, galera do Na Frequência! Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Que 2020 seja um ano de muito sucesso da gente e que exploda para o mundo todo. Valeu! Alô, alô, galera! Que esse Natal seja repleto de paz, saúde e tranquilidade. E que o Ano Novo seja de muitas realizações. Alô, alô! Esse alô que a gente manda também, manda para o pessoal de Recife. Alô, alô! Na Frequência! Meu grande amigo Marcito, meu irmão! Que esse ano seja de muitas realizações aqui na Bahia. Estamos sempre à disposição de você e de todos os pernambucanos que por aqui vier. Valeu, Na Frequência! Forte abraço, meu querido! Tamo juntos! Fala, galera do Na Frequência! Passando para desejar um Feliz Natal e um 2020 maravilhoso para todos nós, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Beijo grande! Deus abençoe todo mundo. Música Ílcida Amém. Oi moçada, Geo Jaragão aqui falando, passando aqui para desejar um Feliz Natal para todo o pessoal do Na Frequência, o Marcito, os filhos, a família toda dele, para todos os convidados que participaram das temporadas realizadas por eles, entrevistas todas, que o aniversariante esteja presente na vida de todos, né? Desejo muita saúde, muita paz, muito amor, muito sucesso no ano que vem, né? Que seja um ano menos complicado para todos, que todos façam grandes realizações e tenham sempre muito sucesso nelas todas. Tá bom? Um abraço. Valeu. Fala Na Frequência, aqui é Zé Neto, estou aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, 2020, seja de muita paz, muita saúde e muita música. Valeu! Alô galera que curta Na Frequência, quem está falando é Públius, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal, um ano novo muito legal para vocês. É isso, um abraço. Para todo mundo que está na mesma sintonia de paz, amor e boa música, um Feliz Natal e um ano novo, de renovadas esperanças em dias melhores, se Deus quiser. Tamo junto, Na Frequência. Fala Marcito, passando por aqui para desejar um Feliz Natal e um ano novo repleto de música para toda a galera aí do Na Frequência. Grande abraço, meu irmão. Tudo de bom. Alô minha gente, e aí? Gostaram da retrospectiva? Foi massa. No momento super de especiais que tivemos em 2019, a gente está super feliz com o programa Na Frequência. Então, na próxima semana, no dia 27 de dezembro e na outra, no dia 3 de janeiro, teremos Na Frequência, em loco. Serão exibidos dois na frequência, em loco, ok? E retornaremos no dia 10 de janeiro com o primeiro episódio da quarta temporada. Se liga aí, tá massa. Tô aqui com o Pumbri Luz, demais. Braulo Araújo, prazer. Zé Emanuel, prazer. Dadá Marielos. Maceto, imenso. Gito. Zé Rocha aqui. Tô aqui com o Paulo Barros. Tô aqui com o Gerogi Aragão. Obrigadão por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Prazer. Rui Ribeiro. Isso tudo é Zé Neto, minha gente. Rapaz, até que fim. Rodrigo Souza. Até o meu irmão. Bom dia. Obrigado. Estelinho, a ponteira de corteira. Que tem sido melhor na frequência, como aceito? Vai, minha mãe. O programa vai passar. Se liga, mãe. O teu filho vai falar. De 2017. 52 vídeos ao todo. Bom, dá uma paradinha aí. Entra, Tony. Guilherme. Ponto alto, só a merda. Tudo bem. Eu pelo menos avisei, né? Mas mãe, não fale na labirintita aqui, não. Vá mais pra lá um bocadinho. Mãe, mãe. Eu tenho que... Estava gravando, mãe. Eita. Então, tá massa, mãe. Mas vá, deixa eu gravar aqui. Tá acontecendo aqui uma coisa que antigamente não acontecia. Eu precisava ir pra São Paulo pra ser ouvido. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é você ser ouvido. A gente tá sendo ouvido aqui pelo mundo todo, inclusive, agora, nesse momento. Esse é o resultado principal. Tu sabe que o Google escuta a nossa conversa, né? Bom, a gente tava falando do mundo em todo e não sei de onde veio essa parte do mundo. Tu sabe que o Google ouve tudo que a gente fala, né? Tu sabe que se o Lucas estivesse aqui, ele já tava morto, né? Porque ele é cagão, é? Meio amigo! É? A gente... Ajusta, ajusta. Bem vizinho mesmo. Olha, o café chegando. Vamos tomar café. É, vamos tomar café. Olha aí. Agora pronto. Agora. O negócio... Só não derrube a sombrinha. Me dê o café. Agora pronto. Tá vendo como tá bem diferente do que lá em casa? E, bicho... Eita, pô, chegou mesmo. O café, vamos tomar café. Agora informalizou geral. Agora... Agora fodeu. Ah, vou pegar um também. Vamos, vamos tomar café. E então? Aí, bicho. Toma, todo mundo. A frequência! Na rua tinha de tudo Infância de se brincar O tempo escondeu da gente Saudade ficou por lá Na rua tinha de tudo Infância de se brincar O tempo escondeu da gente Saudade ficou por lá Da madeira ao castelinho A ponteira de cordão O chão do mundo rodava No prego do meu peão O codó que minha arma Munição, carrapadeira Borracha, soro amarrado Na porquilha, goiabeira Tá? Tá? Obrigado.